E uma explosão, gente, num apartamento, deixou pelo menos nove pessoas feridas em Porto Alegre. Isadora Ayres traz as informações, essa explosão que aconteceu em um condomínio, num prédio, então, de um condomínio que fica na zona norte da capital porto-alegrense. E a Isadora vem trazer as últimas informações pra gente. Isa, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Muriel. Boa tarde pra todo mundo que tá nos acompanhando. Pois a explosão aconteceu nessa torre aqui, que tá aqui atrás de mim, que fica nesse condomínio aqui na zona norte de Porto Alegre. Como você falou, nove pessoas ficaram feridas, duas delas estão internadas em estado grave. Outras duas foram bombeiros, que tiveram queimaduras entre primeiro e segundo grau. Um desses bombeiros está internado também, mas em estado estável. As outras pessoas já tiveram alta do hospital. Nesse momento, essa torre aqui está completamente interditada, porque, como a gente consegue ver aqui atrás de mim, ela acabou desabando, né, depois desse vazamento, que acabou ocasionando uma explosão. As outras torres que estão no entorno desse condomínio, que é um condomínio bem grande, são muitas torres que tem aqui nesse condomínio, vários edifícios. Essas outras torres aqui do entorno, elas vão passar por uma perícia. Em 24 horas, a perícia, os engenheiros, estão esperando que o prédio esfrie por conta dessa explosão, né, desse vazamento que aconteceu nessa madrugada. E depois disso, então, vão fazer essa perícia para ver se é seguro que esses moradores retornem para suas casas. Os outros prédios que ficam aqui no entorno, esses sim, os moradores poderão começar a retornar a partir de hoje, a partir do dia de hoje. Nesse momento, o que a gente tem visto bastante são os bombeiros passando por aqui com alguns moradores e subindo nas casas deles para que eles peguem itens de higiene pessoal, itens básicos de identificação e também animais de estimação. Mas nesse momento, ninguém está aqui nesse prédio, ninguém está dentro do seu apartamento no prédio. Todo mundo teve que sair, todo mundo dormiu nessa noite em casa de família, de amigos, ou então em abrigos da prefeitura, porque não é seguro nesse momento ficar aqui. Agora, depois que essa perícia acontecer, aí sim, os moradores vão poder voltar. Claro, se for indicado que isso será seguro. Como eu falei, só para a gente reforçar, nove pessoas ficaram feridas depois dessa explosão e duas delas estão internadas em estado grave. Muriel, isso aconteceu aqui na Zona Norte de Porto Alegre nessa madrugada.